Fala, Senhor, eu quero te escutar, eu quero te conhecer, preciso ouvir tua voz. Fala, Senhor, eu quero te escutar, Fala, Senhor, eu quero te escutar. Fala, Senhor, eu quero te escutar, o Senhor, eu quero te escutar, o Senhor, eu quero te escutar. Fala, Senhor, eu quero te escutar, o Senhor, eu quero te escutar, o Senhor, eu quero te escutar. E vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Filipe disse isso para boa prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro disse, aqui está um menino com cinco mães de cebada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazeis sentar as pessoas. Havia muita velva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus disse, Jesus tomou os pães de graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolheram os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras de cinco mães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou quem estava querendo levá-lo para proclamá-lo o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória, glória, glória e glória. Aplausos 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 Obrigado.